O governo da Nicarágua tenta impedir o avanço de um vazamento de petróleo utilizando barreiras flutuantes. O vazamento aconteceu há dois dias no departamento de Leão, na costa pacífica da Nicarágua e afeta o balneário Playa Azul, situado na comunidade de Porto Sandino, no município de Nagorora. O acidente aconteceu quando a empresa bombeava os produtos derivados do petróleo através de um óleo duto.